Música Meu nome é Yuri, Yuri Charles Paulino Bezerra, eu sou do Brasil, sou do Movimento dos Atingidos por Barragens, que é uma organização que há 20 anos vem organizando e trabalhando com as populações contra a construção das barragens e pelo direito às famílias que já foram atingidas. O tema que nós vamos discutir aqui no Fórum Alternativo é sobre a privatização da natureza, a mercantilização da natureza e quais as estratégias dos movimentos populares para Rio Mais 20. É um tema de grande importância, pois nós vivemos um aprofundamento na mercantilização da natureza. Nós no MAB dizemos que água e energia não são mercadorias e não podemos permitir que esses bens essenciais da vida se tornem mercadorias. E nós percebemos pelo menos 4 ou 5 frentes de privatização da água pelo capital, que é na produção de agrocombustíveis, água e agronegócio, que é na construção de barragens para a produção de energia, que é na mineração, construção de represas para fornecer energia elétrica para a mineração, e também no saneamento urbano e distribuição de água nas grandes cidades. Então nós somos contra a privatização da água, porque entendemos que é um patrimônio da humanidade e esse patrimônio não pode ser vendido. Legenda Adriana Zanotto